bom dia meus amigos vamos começando mais um dia aqui da nossa viagem a bagagem já tá no jeito tá minha rede minhas coisas tá quase tudo pronto a bateria ainda tá carregando da gopro e aqui vamos fazer um café que tá o material do cuspuz e do café eu aproveitei aqui o fogão aqui e aqui já está o cuscuz então é só plantar a própria água do cuscuz já dá para fazer o café que tá o café eu uso o café aqui nesse café o açúcar estão fazendo um flocão de arroz e é isso vamos terminar de arrumar essa coisa aqui tomar um café aí e pegar a estrada café Pé. Joukut que está no reino. Tá. Me enem daí até cá. O que você está lá? O que você está lá? Vambora lá pessoal 7 7 e 19 agora Vamos dar início em mais um dia de viagem Brasil aos extremos E essa aqui pessoal é a Vila Carnot Conhecida também como Vila dos Maraenses Estamos aí a 442 km de Macapá Se Osmar e o O Júnior foram na frente O pneu do Júnior está seco Dianteiro Ele vai ver se encontra uma Uma borracharia Borracharia Ele está fechada Está fechada ainda Será que tem outra borracha ali? Eu acho que só deve ter só essa Bora aguardar um pouco Enquanto o cara levanta aí O Júnior vai dar só um A Para ver se ele segura Vai dar só um A aí Meu bicho A gente vai tentar chegar no Iapoque Com ele a si mesmo Quanto tempo? Está com 20 Está bom Está não? É por causa da areia Do medo do barro Vai se ele sempre começa a perder Só está 22 Está bom Valeu amigo, obrigado Bora lá Bora lá Sete e vinte e quatro Agora Saindo aqui da Vila Carnot Ou Vila dos Maranhenses Se eu a zmaja Fui na frente Ardios na pra mim passa Então bora lá Encarar o Trechozinho de barro agora Serão mais ou menos Um cento e Dez de Estrada de chão Dez de 443 quilômetros de Macapá até aqui, deve faltar aí mais ou menos uns 150, 160 quilômetros deve ter uns 100 quilômetros de chão e mais uns 50 de asfalto até lá no Oiapoque aqui não dá pra andar junto por causa da poeira tem que manter distância um do outro estamos aqui na BR156 no trecho Macapá a Oiapoque essa BR156 é uma das obras mais antigas do Brasil então ela foi uma das primeiras BRs pra começar a ser feita e até hoje não foi concluída essa é uma viagem Brasil aos extremos, saí lá de Roraima lá do Iramutã que é o extremo norte do Brasil estamos indo até o Oiapoque, o antigo extremo norte do Brasil essa viagem eu tô viajando aí com o Seu Osmar do canal Osmanoar e agora estamos tendo o apoio aqui do Júnior aqui de Macapá, Júnior Lima de Macapá tá dando esse apoio e sendo o nosso guia nesse trecho e olha como vem a poeira mais uma vez agradecer as pessoas que estão contribuindo com essa viagem muito obrigado a todos os apoiadores e obrigado a você que curte os vídeos, que comenta, que compartilha e muito obrigado a todos vocês e é com a ajuda de vocês que estão concluindo mais uma etapa desse desafio Brasil aos extremos depois aqui do Oiapoque vai ficar faltando só o Chuí lá no Rio Grande do Sul esse trecho aqui pessoal da BR-156 a rodovia tá sem asfalto é o mesmo caso lá da BR-30319 tá ali daquela reserva do Larajal do Jari porque é um trecho da rodovia que passa por dentro de terras indígenas aí então depende de muita coisa pra ser feito o asfalto aí por isso que não consegue concluir ela toda pode ver que ela vem toda no asfalto quando chega aqui aí próximo aí a nessa vida Carnot aí pra cá já não tem mais porque essa área aqui é a área de preservação é uma área indígena aí fica assim passa aí pra pra asfaltar a a rodovia 7h50 já e aí 7h50 já Júnior estão pra frente, que não tem como andar junto por causa da poeira e aqui mais uma ponte de madeira e do lado aqui vários pés de açaí pra lá também esse bachão todinha açaí, pras palmeiras e aqui é um trecho que tem muito sobe e desce mais pé de açaí o açaí é igual o buriti, mas nessas áreas baixas nessas partes altas é difícil dar, não dá não, agora na parte de baixo, lá em baixo só pé de açaí então ela se dá bem com a água essa é a BMS comigo aqui no trecho de reserva próximo a o Iapoc oito e onze agora, já rodei aí trinta e cinco quilômetros nessa trecha aqui de chão e tem uma ponte grande aqui na frente e o rio aqui é grande olha o riozão, só que a água tá parada e é um pouco amarela essa água um pouco barrendo mas só que é bonito esse trecho aqui desse rio fica pressa que tá vindo um carro aí atrás olha o riozão, olha o riozão, olha o riozão, olha o riozão aqui na placa tá o Iapoc 120 voltando Macapá 464 Cayenne na Guiantra 316 Rio de Janeiro tá 3556 quilômetros e Paraná, Paramaraíbo tá 709 km e Paramaraíbo e indo por aqui pessoal passa na Guiana Francesa depois Suriname Guiana inglesa depois sai em Roraima Bom dia amigo Paramaraíbo, não sei se é a capital da França ou é da Suriname olha como é que o carro faz a poeira o peixinho que tá seco então pessoal eu perguntei aqui pro Júnior aquela ponte ali atrás é o Caciporé 1 e Paramaraíbo é a capital da do Suriname capital da França é Cayenne e aí vai o Júnior nosso guia aqui turístico no Amapá e olha a poeira que faz eu acho que era um alojamento tá fechada tá fechada e aí 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 esse trecho aqui da 156 tem muita ponte de madeira já passei por várias e aqui mais uma esse aqui deve ser o o Rio Caciporé 2 é isso aqui o Rio Caciporé 2 aquele lá atrás era o Caciporé 1 e esse é o 2 mas de Deus é a Vila Caciporé é isso aqui O que é isso? Essa é a vila Cassiporé Esse aqui é o Cassiporé Aquele rio aqui é o Cassiporé 2 É, com um detalhe Daqui pra frente, aí começa só de indígenas E é mais aldeia Quer dizer que as terras indígenas começam daqui pra frente? Pra frente Ainda tem mais quantos quilômetros de chão pra frente aí? Mais ou menos Tem 40 de chão com 50 de... De asfalto De 110 Vamos embora lá Música 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 Música